Fui no VCT Lockheed pra ver o melhor jogo da Lounge, simplesmente incrível. Dia 19 eu fui com alguns amigos no VCT Lockheed pra ver o jogo da Lounge contra a NRG e cara, foi o melhor jogo de todos, isso aí sem dúvida alguma. E eu vou contar um pouco da minha experiência aqui pra vocês. Simplesmente chegamos no lugar e o lugar era imenso, todo mundo muito animado e meus amigos mais ainda, a gente recebeu esses balõezinhos aí que a gente não parava de bater e eu tava simplesmente trajada com a blusa da Lounge que eu comprei lá no evento que inclusive tava mais barata do que no site. E não podia faltar a toquinha do Killjoy pra honrar essa personagem que foi a mais jogada até agora no VCT. O maior ponto negativo é que eu tive 500 minis infartos lá, mas eu acho que isso que deixa o jogo mais gostoso e mais interessante, né mesmo? Mas cês tá ligado que no final não tem como, né? Deu o Lounge, faz o web. Esse foi meu surto após a Lounge ter ganhado, mas eu também fiquei muito mais feliz depois que eu consegui dar um oi pra alguns pro players, foi muito legal, eu tirei até foto. E foi isso, gente, essa foi minha experiência no VCT Lockheed e eu amei muito. Agora vem de casa, né, porque eu não sou de São Paulo. Ah!